Música Uma verdadeira imersão na arte dos povos originários foi proporcionada a alguns alunos de escolas municipais de Caraguatatuba durante a visita monitorada à exposição Ecoar, que acontece no Museu de Arte e Cultura de Caraguatatuba, UMAC. Antes de conhecer de perto itens utilizados pelos povos originários de vários países da América Latina, o grupo participou de uma palestra. Ela possibilita essa questão de estar a fazer essa vivência com esses jovens, trazer um pouco da história na palestra, que é super importante, a gente pontuar de onde vem, de que tempo é isso, de que indígena é, de que país vem essa materialidade e que essa materialidade está interligada com a materialidade brasileira também. A gente também tem material do Brasil dentro do Ecoar. E a gente convidou uma escola, eu convidei uma escola que participa comigo dentro dos projetos sonoros, alunos já confeccionando objetos, está lindo o projeto. Então, e aí nós subimos, depois da videoteca, viemos para cá, e aí eu fui apresentando as bancadas de cada país e trazendo a sonoridade próxima do que seria para cada um e a diversidade da sonoridade ancestral. E agora a gente tem uma mesa onde eles vão poder experimentar e tocar os instrumentos que estão nesta mesa. Conhecer mais sobre a cultura dos povos originários possibilita aos alunos expandir os aprendizados adquiridos em sala de aula e faz das novas experiências o enriquecimento do saber. Isso vem mais além do que a nossa história, né? Por exemplo, tem gente que fala que a gente veio dos portugueses misturados dos indígenas. Os portugueses indígenas já vieram bem antes de nós, né? Já estavam aqui. E para trazer mais conhecimento também foi uma ótima experiência. Aprender não só a fazer sonidos, que no caso são os apitos, mas também a mexer com a cerâmica dessa primeira experiência, assim, que é muito bom. Eu acho que foi uma experiência muito boa, onde a gente conheceu mais sobre a cultura de outros povos também. A gente adquiriu bastante conhecimento, que com certeza, tipo, na escola a gente não teria essa experiência. É bem interessante, tem muitos instrumentos, instrumentos sonoros que usam água. Então, eu acho bem interessante. Para os artistas, promover a troca de informação e fundamentos com os estudantes é abrir novos horizontes. É super importante essa vivência prática, né? Da criança. E aqui ela está tendo a oportunidade de tocar os instrumentos, de ver as dimensões e as utilidades dos vários instrumentos. Então, eu acho muito válido isso para as crianças. A oportunidade será aberta também ao público durante uma nova visita monitorada no próximo dia 17, a partir das 7 horas da noite. Terão alunos, terão adultos, como você disse, onde nós vamos explicar todo esse processo de estudo, de confecção, entrando na parte histórica, cultural. E depois nós subimos aqui para o museu, também para fazer a explicação junto às obras. A importância é aproximar os ceramistas, os artistas, do público e também o público de todo o estudo que nós fazemos. Porque nós estudamos as culturas tradicionais em cima de teses, em cima de estudos de outros profissionais como arqueólogos, historiadores e por aí vai, sem contar os próprios ceramistas antigos também. E trazer isso, aproximar, como a Claudia disse, das pessoas.